Bem, é bom, mais um dia aqui no canal Roteiro da Vida, seu eu e o Caio, boa tarde, bom dia, boa noite pra vocês, viajei. É um vídeo de FD, fica sendo debate, anil de domingo, anime longo, dessa vez é um filme, não é alva, nem nada, consegui ver, eu não consegui ver nada faz um bom tempo, esse filme faz algum tempo que eu vi já, mas eu tava com algum tipo de vantagem, mas tudo bem, né, chamado Blue Thermal, é um filme recente, tá, Blue Thermal, eu gravo na tela pra vocês já, indo direto pro que importa. Blue Thermal, uma anime list, filme de 2022, maio de, maio não, março, março de 2022, baseado numa obra anônima, mas não o mesmo nome, não é o mesmo nome, é e não é o mesmo nome, porque tem continuação, é Blue Thermal, a Onagi Daikaku Taikukai Koukubu. Qual a lógica de Blue Thermal? Sabe aqueles animes retardados que você pega do nada assim, ele é totalmente surreal, que você não tem ideia por que diabos ele existe? Esse é um desses, tá, ele deveria ser um anime de série, de anime tipo assim, de temporada, mas como ele é pouco volume, o mangá dele tem 5 volumes só e são 30 capítulos, ele é bem curto, não tem como. Então ele foi lançado de abril até novembro de 2021, né? Não, errei, abril de 2015 até novembro de 2017, nem merda. Ele tem 2 anos de lançamento e um filmezinho, cerca de 6, 7 anos depois do término do mangá, né? E é uma péssima ideia adaptar isso aqui em filme. Tinha que ser um anime curto, tá, uns 6, 8 episódios, talvez 10. Uma encheção de linguiça, alguma coisa do gênero, ele não tem formato filme. Ou o obra original tem formato filme, ou o filme é ruim. Tá, porque ele é um filme ruim. Ele não é um bom filme. Ele é um filme bastante complicado. O roteiro é razoável, mas ele é todo embananado, tá? A história que se a gente acompanha é uma história de uma garota que tá na faculdade e acabou de entrar num curso de linguística, alguma coisa assim. É de áreas da linguagem, chamado Tamaki. Tamaki é uma garota que quer namorado. Só isso que ela quer, ela quer um namorado. E ela cai ali na faculdade e daí a faculdade não existe, na verdade, né? A faculdade nada mais é que uma desculpa pro anime existir. Porque a faculdade aparece em menos de dois minutos. É o começo do anime e um momentinho ali básico onde ela de fato vira aluna, né? Porque a maior parte do anime é o clube. Clube barra, sei lá o quê. É, profissão, não sei. E o clube é o clube de... Ultraleve. De planador. Eu nunca vi na minha vida a ideia de fazer um anime de planador. É por isso que tô falando, cara. Anime tem umas coisas diferentonas. Já vi anime de golfe, já vi anime de, sei lá, sinuca. Não sei, deve ter. Tem anime de tudo. Mas de planador, cara, ultraleve, foi interessantíssimo. Uma pena que não é tão bom. Ele é medianão. Bem mediano. A Tamaka, ela entra no clube lá dos aviadores sem querer. Porque ela quebra sem querer também uma das aeronaves. Ela é uma das culpadas, entre aspas. Porque quem é o culpado final, na verdade, é o Daisuke. Mas ela é a culpada inicial porque ela meio que atrapalhou o Daisuke. Ele quebrou uma asa de ultraleve. A asa é cara que dói. E ela fica a culpada ali e acaba indo arrastada pro clube de aviação, né? Só que o Jun, que é um dos grandes veteranos do clube, leva ela pra voar de aviãozinho ultraleve. E eu achei mó legal o modo como eles disseram o avião no início. Eles pegam uma corda de aço. Eles pegam um motor de tração. Eles põem um cabo de aço longe pra caramba. Piçam no avião e dão um tranco. É tipo levantar pipa. É muito interessante. Achei máximo, cara. Tem um outro modo de você também fazer um ultraleve voar. Porque o ultraleve não tem motor, né? Que é você ter um avião normal e guiar. Literalmente guinchar o ultraleve até o ar. É legal, cara. É da hora. Esse aí é mais pro campeonato. Mas aquele esquema do motor dar um tranco no ultraleve até que ele vá pro ar é muito louco. E aí ele plana. E como é que você faz um ultraleve planar e subir? É que nem um passarinho. O que um passarinho faz pra voar? Ele pega a corrente de ar. E qual o nome do anime? Blue Thermal. Corrente de ar azul. Por que corrente de ar azul? Porque é uma corrente de ar onde você não consegue ver as nuvens como orientação. Você tem um instinto. E literalmente a habilidade pra pegar uma corrente de ar quente. Que você leva e você içar o ultraleve pra alturas maiores. E aí você faz um voo de ultraleve com mais autonomia. Você pode ficar voando de ultraleve por horas. Cinco horas. Seis horas. Sei lá. No anime já, no normal, é duas, três horas, tá? Mas você pode ficar horas e horas e horas. Quem sabe você ter conseguido atravessar o Atlântico de ultraleve. Não é brincadeira. Dá pra você ir planando, pegando corrente, planando. Pegando corrente, levando, descendo, levando, descendo. E voando. Sem motor, né? Então a premissa do negócio é sensacional. E a execução não. Então, tem um esquema da Tamaki era namorado. E ela fica meio que vinculada ao Daisuke ao Jun. Eu nem lembro mais quem que ficou com ela no fim, tá? Lembrei. Pende para o Jun. Pende para o Jun. O Daisuke fica meio piscanteio. O Daisuke é um colega de faculdade. O Jun é um veterano. O Daisuke também é um veterano. Ambos estão no clube de aviação. Tem esse diretor do clube de aviação que aparece pouquinho. A sua suporte é a irmã de outra família da Tamaki. Que também participa em outra faculdade de um clube de aviação. No caso, um clube de modelo, aeroespacial. É planador. E tem a treta familiar dela. Porque ela é uma filha de uma mãe com um pai, outro. Que já tinha outra filha. Que casou com a mãe dela e fez um segundo casamento. E juntou duas filhas que não são da mesma... Enfim, vocês entenderam. Filhas diferentes. De pais diferentes, né? E deu ali umas tretas na relação e tal. Ela era muito boazinha. Ela era legal. E a irmã tinha inveja dela. E tem uma resolução de conflito razoavelmente interessante sobre a irmã e ela. É o arco de personagem mais legal. Dos das irmãs. Eu particularmente gostei mais. Agora, esse tem o arco do Daisuke. Que é um cara... Gente boa. Meio cuzão no início, na verdade. Ele é meio babaca. Mas depois ele começa a ficar legal. Ele é torrento. Anzinza. Chatão. Mas acaba com o tempo se tornando uma pessoa mais carismática. Mais afável. E temos a Tamaki sendo, literalmente, um as da aviação. Ela inicialmente não é. Ela é só uma Zeruela que está ali no clube à toa. Mas descobre que ela tem um instinto de voo muito bom. Quem descobre é o Jun. E o Jun começa a treinar ela para o campeonato. Campeonato dos novatos para conseguir ganhar ali, dentre os melhores planadores do Japão. Se eu não me engano, ela nunca ganha. Eu acho que ela fica em segundo. Mas ela é muito boa. Ela é muito, muito boa. Ou não? Ela ganha. Acho que ela ganha a última. A última acho que ela ganha de maneira lendária. Ela perde uma, depois ela ganha a outra. Mas tem todas umas tramas ali do Jun que tem a ver com a mãe dele. A mãe dele está hospitalizada. E tem um cara que é meio lazarento, que ele não está aqui. Eu acho que é o Ryo Rei. Não tenho certeza. Não, não. É um outro lazarento de bengala. Esse cara é um financiador. É um patrocinador. Ele dá dinheiro para o clube funcionar. O que ele leva em troca eu não tenho a mínima ideia. Mas o cara tem um acordo com o Jun, de o Jun ser o piloto dele, escravo dele, e faz os campeonatos que ele quer que ele faça. E o Jun é bom. Ele leva ele pela manha e aí ganha uma grana com o Jun ou alguma coisa do gênero. Mas de todo modo, ele é um filantropo barra amigo, barra sei lá o que, que tem a relação dele com o Jun por causa da mãe do Jun. E a mãe dele está acamada, adoentada por meses e está, enfim, entrando em morte. Não tem o que fazer. Um outro contexto interessante do anime é a equipe em si, né? O ambiente, o avião planador, os campeonatos. Esquece a universidade. Esse anime não é de universidade, porque nenhum deles frequenta universidade. Eles só frequentam o clube de aviação e planadores. E campeonatos e... Como é o Konami? É encontro de treinamento. Tem encontro de treinamento, isso é essencial. Você vai fazer, sei lá, um encontro de... Num local específico lá, campeonato. E acampamento de vários membros de várias equipes do país inteiro para fazer um treinamento e um aprimoramento coletivo, né? E a Tamaka, ela começa a virar uma pessoa muito calorosa. Ela é uma pessoa muito afável, muito gentil. E faz muitos amigos nesse treinamento. Ela faz amigo com o rival dela. O rival dela nem está aqui também, infelizmente. Tá, o anime list é um grande lazarento para essas coisas. Porque tem um monte de personagem de suporte aqui, mas não fala quem é quem. E é meio bagunçado, porque são vários personagens e vários pequenos arcos. Pontuais de construção da obra como um todo. Como eu falei, isso aqui não serve como filme. Isso aqui devia ser um anime de temporada, tá? Ele é ruchado, em certo sentido. Ele é entrecortado, em certo sentido. Ele é mal dirigido, em certo sentido. Ele é anticlimático. Ele é bagunçado. Os arcos de personagem atropelam uns aos outros, tá? Atropelam uns aos outros. Ele é um tanto frustrante em alguns momentos. De animação em si. Da construção da narrativa em si. Dos desfechos em si, tá? É bem frustrante. O desfecho que eu mais gosto é o da Tamakurma. O do Jun é muito estranho. Tá? Porque ele dá um perdido na galera e vai se esconder na Alemanha. Assim, ele cai com o ultraleve. É mó trágico e tal. Mas ele dá um perdido geral. O Dice, que é abandonado... Desculpa, errou. Errou meu. O Dice, que é abandonado no meio do desfecho romântico. Ele acaba ficando pra escanteio completamente. É um cara da gente boa. Até voa com o ultraleve também. É bacana, mas fica pra escanteio. A irmã dela é legal. Tem uma disputa ali com ela. Tem o rival dela que não tá aqui. Que é um rival cheio de arrogância. Só hábil, não sei o que lá. Que vira amigo dela também. Que vira amigo da Tamaki. E é um anime bem passatempo, tá? É um anime bastante agradável por causa do contexto, né? Um contexto extremamente diferente. Eu adorei o esquema de você voar em planador e ter as habilidades ali de voo, né? De curva, de manejo da aeronave. Claramente é o manejo da aeronave planando, não é? Nada sensacional. É tipo você saber fazer o planador planar. O que é difícil. E o que é interessante. E eu nunca pensei que fosse ver um anime de planador. E eu gostei da premissa. Não gostei muito. Eu queria que fosse um anime melhor. Infelizmente não é. E tem vários personagens como a Sawa, a Yota. Eu esqueci o que faz um anime, tá? São personagens ali do grupo do... Da equipe universitária dos planadores em si. Porter não tem nem nome, coitado. Enfim. Eita, nem sei quem é mais. Eu esqueci. Sinceramente eu esqueci. Eu vejo se no mangá tem um pouco mais de informação. Não, idem. Mangá é a mesma coisa. Ah, e o cara. E tem uma menina, gente boa, que ela anda com o macacão rosa. Na equipe da Maki. Que ela chama pouca atenção. Mas ela não tem arco de personagem. É só uma colega de faculdade. Colega de clube, né? Então, em geral, é isso, pessoas. É um anime bacana. Eu recomendo no sentido de premissa. Eu acho que o mangá vale mais a pena que o anime. Apesar de a nota também nem existir aqui. Não dá nem pra saber. Porque quem diabos vai ler um mangá de planador, cara? Só eu mesmo. Eu leria. Eu leria. Mas é um mangá relativamente antigo já. Um sem nem, né? Um drama sem nem. Ou seja, é uma coisa mais madura. O filme é um pouco maduro também. Certo sentido, né? E, mano, assim. Sério mesmo, cara. É legal. É legal. Mas... Deixa a desejar. E deixa a desejar bastante em vários elementos centrais de uma obra boa. Ai, ai. Ele tem um desfecho razoável até. Mas, cara. Eu não fui convencido não, cara. Sem que ele seja chato. Mas, tirando a parte dos arcos centrais ali dos planadores. Ele é tudo mal montagem. A montagem, o roteiro é muito zoado. Esse cara, o rival que eu tava falando, tá? Que eu não sei o nome dele agora. É o rival dela. É da Tamaki. Mas é a montagem do anime. A direção em si. O enredo é meio entrecortado. A dramaticidade fica meio fraca. Tem até filme live action. Vocês podem ver que deve ser interessante. Mas... Fracassa, tá? Eu não consigo dizer que o anime é legal. Essa aqui é a mena de macacão rosa. Que se destaca amiga da protagonista, tá? Mas eu não consigo dizer que é um baita anime. Essa aqui é a irmã da Tamaki. É a irmã rancorosa. E mais velha. E com a personalidade mais traumatizada. E a galera do clube mesmo, né? O cara do Aclean aqui. O parceiro romântico não vira parceiro romântico. O Jun, que é o cara que é hábil. E por acaso vai pra Alemanha e tal. Depois a Tamaki vai pra Alemanha também. Ela faz um acordo com o financiador deles. Com o patrocinador. E mano... Pra um anime tão surreal e sugêneres. É muito interessante. Mas como anime em si. Ele peca. Então eu não consigo dizer que é um bom filme, cara. Sinceramente. E é isso, tá? Bom, não tem muito o que falar. É um anime mediano. Recomendo mais por causa que é diferentão. No sentido de agregar muita coisa. Não agrega muita coisa. Mas é diferentão. E é só isso mesmo. Não tem muito o que dizer. E vale a pena pra matar tempo. Se você também não tiver nenhum compromisso. Nenhum vínculo. Ó, tem que ser um filme fodástico. Se você quer uma coisa diferenciada. Uma coisa um pouco fora da caixa. Vale a pena. Agradável, tá? Apesar de, como eu tô dizendo. Ele ser bugadão. Tá? Bem bugadão. E me irrita um pouco. Ele me irritou bastante em alguns momentos de roteiro e tal. Mas a animação peca tanto. A premissa é bagunçada. É mal feita. É mal apresentada. A premissa não. O desenvolvimento é um pouco mal feito. Mal apresentado. É um tanto estranho. O anime, ele dá um mal estar, assim. De ser mal feito, tá? No sentido de ritmo mesmo. O ritmo é meio ruim. Mas fora isso aí, é sussa, vai. Dá pra ver. É isso aí, galera. Obrigado pela presença. Até um próximo aí. Filme de domingo, né? Filme de domingo. Não sei que anime eu vou fazer ainda. Acho que é um filme longo. Acho que eu vou conseguir estar em férias. E acho que eu vou conseguir ver uns filmes mais longos. E uns filmes legais. E aí vai ser bacana, tá? Vou pegar uns filmes pesadão do HD. Que tem 6GB. Tirar do HD. Fala aí, pessoal. Até mais aí. Valeu pela presença. Tem que trabalhar agora. Até mais. Tchau, tchau.